Passando para mostrar meu canteiro que está em destaque agora, é o canteiro das 11 horas. Está bem florido agora, é o meu preferido por enquanto, no momento. A CIDADE NO BRASIL Aqui abriu duas flores. Aqui abriu duas flores. Aqui abriu duas flores. Aqui abriu duas flores. Aqui abriu duas flores.